E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUZ, hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, muito bem-vindo, já conhece o canal, bem-vindo de volta. Galera, não deixa se inscrever e dar o like, que é bem importante pra nós. E hoje, galera, é aquele vídeo de review, visão geral. Não quero saber as regras do jogo, quero conhecer, quero ver a tua opinião, Edu, sobre o jogo. É isso aí, a gente vai falar do Verdante. Vou poder comparar ele com o Calico, né, porque o Verdante, o Calico ou Calico, como tu preferir. E o Cascadia fazem parte de uma trilogia lançada aqui no Brasil pela Grock. Então, joguei o Verdante, né, vai ter vídeo de regras também em breve, mas hoje é aquele vídeo de visão geral. Review, o que eu achei do jogo, né, como é que ele funciona. Nesse jogo nós estamos o quê? Nós estamos montando a nossa sala com as nossas plantas. Nós somos adoradores de plantas, então temos que posicionar as plantas ao lado dos cômodos. Pra o quê? Pra poder fazer que as plantas tenham a melhor iluminação possível, possam crescer, que a gente possa envasar elas. Na verdade, a gente tá construindo a nossa casa, né, com os cômodos e as plantas espalhadas por ela. Um jogo aí de um a quatro jogadores, tem modo solo, não testei, mas joguei bastante em dois. Comparando com o Calico, achei bem mais jogo, vou ser bem sério, vou falar mais isso aí no review mais pra frente. Mas ele tem maneiras de manipular a aleatoriedade dele aqui no Calico não tem, que isso me incomodou muito no Calico ao decorrer das partidas. Até tem o meu reviewzinho do Calico que eu comento que naquela época me incomodou um pouco. Com o passar do tempo, isso começou a me incomodar muito no Calico, essa questão da aleatoriedade e da sorte que tem nele. O Verdante muda bastante isso, não joguei o Cascade ainda, vou jogar em breve pra poder fazer material pra vocês também. Então galera, vamos lá, vamos conhecer o Verdante, aquele vídeo onde eu não vou dar o detalhe da regra, em breve regra, mas vou dar aquela visão geral e um pouco da minha opinião. Vamos lá conhecer então o Verdante. O episódio de hoje tem o apoio Lands Club, diversão inteligente. Pessoal, então vamos ver aqui a visão geral de como é que funciona o Verdante. Isso aqui é um cenário de final de jogo. Pessoal, a ideia do jogo é o seguinte, a gente vai montar nossa casa botando quartos e plantas, salas e plantas aqui, tentando combinar pra poder envazar as plantas ao longo do jogo, tá? Então, o turno do jogador é muito simples, o que ele vai fazer? Ele vai comprar uma carta. Comprou uma carta, ele vai escolher se ele quer uma sala ou uma planta e junto ele leva o token que está na coluna. Pegou isso, tu vai encaixar e a carta que sobrou, tu vai fazer o quê? Tu vai botar uma fichinha de polegar em cima dela. Obviamente, se tu comprar uma carta que tem um polegar, o polegar vem pra ti. Aí, tu fez isso, o que tu vai fazer? Tu vai encaixar essa carta aqui na tua sala. Tu começa só com duas na tua frente. Então, o jogo vai se dar em 13 rodadas e tu tem que formar, dessa maneira, 5 colunas e 3 linhas à tua casa. Repara que a colocação é de forma de xadrez, ó. Tu nunca pode botar uma sala do lado de outra sala e uma planta do lado de outra planta. Então, tu vai ter um xadrezinho aqui no final do jogo, como se fosse um tabuleiro de xadrez. Quando tu encaixa, tu tem que ver o seguinte, ó. Então, se tu conseguiu bater a condição de luz da planta, nesse caso é um sol, com o lado da sala que tu encostou, ó. Então, encostou aqui, ah, sol com sol, beleza, tu ganha um verdor. No momento que tu consegue a quantidade de verdor, no caso essa planta aqui é 8, tu vai completar a planta. O que tu vai fazer? Tu vai descartar os 8 verdores, essa fichinha vale 1, essa vale 3. Então, vamos dizer que ele colocou o oitavo verdor ali. Tu vai pegar ele lá e vai pegar um vaso. Tem os vasos que valem pontos e aí isso aqui depende... Sempre entra assim, esses vasos que valem pontos é sempre a quantidade de jogadores mais um de cada. Então, dois jogadores aqui vai ter 3 de cada. Botou o vaso aqui, ela tá plantada, tu vai conquistar essa pontuação dela no final do jogo, não entra mais verdor nela. Então, o que que tu vai fazer? Simplesmente é isso, encaixou, verificou ali, fez. O que mais tu vai fazer? Tu comprou um token, né? Tu vai poder usar esse token. Aí depende do que que tu comprou. Se tu comprou um móvel ou um animal, tu vai poder botar ele numa sala. Não precisa combinar a cor, mas quando a cor combina, tu vai ganhar pontuação extra no final do jogo. E aí nós temos os itens de nutrição, que são esses verdinhos aqui, ó. Nós temos 3 tipos, o regador, a pazinha e o fertilizante. Cada um faz uma coisa diferente. O que tu vai fazer? Esse aqui tu gasta ele e descarta do jogo. O que que faz o fertilizante? Tu bota 3 verdores em uma única planta. Tu vai escolher uma planta e vai largar em cima dela 3 verdores. Se completar ela, bom, já sabe o que faz. O que mais? Esse é o fertilizante. A pazinha é parecida, só que tu bota um verdor em 3 plantas diferentes. Mesma coisa. E o regador, tu escolhe uma sala e tu bota um verdor a cada planta adjacente. Lembrando, se a planta tá completa, tu não vai colocar esses verdores. Então essas aí são o que? São as fichinhas que tu usa, né? Como eu falei, os móveis e os animais também valem ponto por set collection. E além dessa pontuação por sala quando bate a cor. E aqui. O que mais tu pode fazer? Tu pode gastar, por exemplo, os polegares. Os polegares é muito legal. Tu sempre assim, ó. Tu descarta dois deles. Tu pode ter no máximo cinco. Ah, uma coisa. Tu pode guardar esses tokens, tá? Pra um próximo turno. Só que tu só pode guardar um. Ou seja, se num turno tu guardou, no outro vai ter que gastar um dos dois que tu tem. Os polegares é legal porque eles manipulam um pouco o jogo. Tu descarta dois e tem quatro coisas que tu pode fazer com ele. Antes de comprar, tu pode descartar quantos tokens tu quiser. Botar novos. E aqueles descartar, devolver pra sacola. Isso é bem legal, tá, pessoal? Porque às vezes, ah, eu queria ganhar um fertilizante. Não tem, eu vou arriscar aqui pra ver se vem uma coisa melhor pra mim. Ou se vem um móvel de uma sala minha de cor diferente. Não sei. Mas é um legal porque ele manipula a compra. Eu acho muito bom isso. Eu acho que isso, em comparação com o Calico, é um avanço muito legal na regra. Diminui a aleatória do jogo muito bem. Então, os polegares são bem estratégicos, né? O que mais que tu pode fazer, então? Além disso, tu também pode fazer a mesma coisa com as cartas. Tu descarta quais que é as cartas que tu quer. Bota no baralho e abre novas. A única condição é que elas não podem ter polegar em cima. Então, eu não poderia descartar essas duas. As outras eu posso descartar e repor também. Outra coisa que tu pode fazer é quebrar aquela regra de comprar as cartas com o token. Por exemplo, eu quero muito essa carta, mas eu quero o fertilizante. Tu descarta dois polegares, tu compra ela e compra ela. O polegar, tu vai colocar em cima da carta que tu colocou, tá? No lugar da carta, né? Porque tu vai ter que comprar lugares diferentes. Tu vai lá, comprei a carta aqui. Então, é essa carta que receberia o polegar no final da rodada. E a última coisa que tu pode fazer é descartar dois polegares para adicionar um verdor numa planta, se tu quiser. Tu pode fazer isso. Então, os polegares são bem estratégicos, João. Eles valem bastante porque eles manipulam bastante a mesa. E isso é atuação. É simplesmente isso. Comprar e juntar aqui, ver a iluminação, colocar o item ou gastar um token ali. Vê se tu completou a planta, compra o vaso, né? Se quer armazenar alguma coisa, armazena ou não. E aí, repõe o mercado. Como é que repõe o mercado? Tu bota lá aqui o polegarzinho nesse cara aqui. Abre uma carta nova. E puxa lá do saquinho um tokenzinho novo para colocar aqui. Fez isso, passa para o nosso jogador. O jogo vai ter 13 rodadas quando chegar aqui no fim que tu vai fazer a pontuação. Pessoal, pontuação do jogo. Tem os resuminhos muito bons, né? O jogo vem com duas cartas, resumo para cada jogador. Ela é frente e verso, mas daí o jogador consegue ficar na sua frente com todo o resumo do jogo. Tanto as ações dos fertilizantes e dos polegares, como a pontuação de final de jogo. Pontuação. Planta completada, pega a pontuação. Nesse caso aqui, 10. Aí aqui completou também, 6. E assim por diante. Os verdores que sobraram, tu vai somar eles, dividir por 2. Isso aí dá o ponto, né? Então lá tem o 8, dividir por 2, 4 pontos. Tem o 9, dividir por 2. Também vai ser 4 pontos. Os vasos. Esses vasos especiais que tu conseguiu, tu vai virar, né? Então aqui 3, 3. Esse aqui vale 2. Vai somar essa pontuação também. As salas, pessoal. Como é que funciona as salas? As salas, elas têm pré-requisito de plantas. Por exemplo, essa sala aqui, que é esse tipo de planta adjacente. Repara que aqui tem só uma. Então ele ganhou um ponto para cada planta adjacente. Mas, se tu completou aqui, por exemplo, com a mesma cor, isso é multiplicado por 2. Por exemplo, essa sala aqui é o cactus, né? Esse tipo de cactus aqui, ó. Ó, tem 1 aqui. Então ao invés de valer 1, ele vale 2. Essa sala, por exemplo, que o gatinho é da cor da carta, ó. Ela tem 2 plantas do requisito dela adjacentes. Então ao invés de fazer 2 pontos, ela faz 4. Então tu vai vendo 1 por 1. Vai de cima para baixo para não te se atrapalhar. É isso aí. Depois tem um set collection. Adoro essa mecânica de set collection. Que é o seguinte. Tu vai contar quantos itens, seja móveis e animais, tu tem diferentes. Não podem ser iguais. Então tu vai lá e conta. Eu tenho tantos diferentes. Aqui, por exemplo, ele tem 2 abajur. Tu vai contar só 1. Ele tem 5. E tu vai olhar na tabelinha. 5 dá 12 pontos. E por fim, tu vai ver se tem outro set collection. Que é o seguinte. Tu tem todos os tipos de planta e todos os tipos de salas. São 5 de cada. 5 cores diferentes. Esse jogador aqui não tem nenhum. Por exemplo, faltou essa planta para ele. Para ele ganhar 3 pontos. E faltou essa sala também para ele. Então ele não ganha. Mas se tu tem os dois, tu pode ganhar até 6 pontos. O jogo vem também com uma variante avançada. Que lá no setup, tu vai abrir uma de cada. Uma de cada. O resto vai para a caixa. E essas cartas dão um objetivo de final de jogo. Então tu vai lá. Por cada planta sem nenhuma condição de iluminação. Combinando, tu ganha 2 pontos. Ou seja, tu tem uma planta que não tem nenhuma condição iluminando. Tu ganha 2 pontos. Não é muito vantagem, né? Porque vai dificultar tu completar aquela planta. A não ser que seja uma plantinha mais fraca. Porque tu pode usar, por exemplo, um fertilizante para completar essa planta. Certo? E depois tu ignora as salas nela. O que vai acontecer? Tu vai ganhar pontos extras com aquele objetivo ali. Então dá uma camadinha estratégica a esses objetivos. Deixa eu puxar aqui um outro. De sala. Quarto cantos. Pelas salas mais externas, nos quatro cantos da sua casa, serem todas do mesmo tipo ou todas do tipo diferente. O que é isso? As mais externas, né? E aí, no caso, nos cantos. Depende da tua formação. Então provavelmente tu vai fazer uma formação diferente. Tu vai botar elas nos cantos aqui. E aí tu vai ganhar 4 pontos por cada uma delas se forem do mesmo tipo, né? Um objetivo mais difícil. Esse aqui vale bastante ponto. Por cada linha com todas as salas vazias. O que é isso? É tu tem que ter as salas vazias, né? Por exemplo. Isso aqui seria uma linha com todas as salas vazias. Tu ganha uma pontuação extra. Então esses objetivos aumentam ali a camada estratégica. Tu vai ter que olhar. Bom, pessoal. O que eu acho do jogo? Eu acho ele bem melhor que o Calico. Principalmente essa questão dos polegares. De tu poder manipular o mercado ali. Ajuda muito na aleatoriedade. Dá um equilíbrio maior no jogo. Uma coisa que começou a me incomodar demais no Calico. Falei ali na introdução porque realmente, conforme eu fui jogando o Calico, eu falei no meu review que aquilo me incomodou um pouco. Hoje me incomoda bastante no Calico. A aleatoriedade de jogo. Tu pode fazer uma estratégia, mas se não vier o token que tu precisa, tu não vai conseguir fazer. E aqui não. Aqui diminuiu. E aqui as maneiras de pontuar, pessoal. Eu vi que tem vários caminhos para seguir. Então tu pode decidir onde tu vai focar, onde tu vai focar. Não conseguir achar aquele caminho assim, tem que ser nessa linha. Não. Ele realmente é uma saladinha ali que tu tem que ir ao longo do jogo vendo onde é que tu vai conseguir mais pontos. Tu vai te adaptando conforme a partida. Gostei muito nisso dele. Os objetivos. Eu achei legal esse aqui. Eu acho que muitas vezes eles são difíceis. Eles podem focar neles. Podem acabar te atrapalhando. Mas aí tu tem que ver bem a estratégia que tu vai seguir para fazer. Mas eles dão outra camada estratégica para o jogo bem bacana. Então, pessoal. É um xadrezinho aqui que tu monta. Tu vai tentando combar as cartas. Às vezes tu vai tentar colocar uma sala que ela combine com mais de uma planta para tu ganhar mais verdores. A maior pontuação. Se vocês forem ver. Por exemplo, aqui são dois jogos meus e da Ana. A maior pontuação é por planta completa. Isso é básico. Se tu não completar a planta, tu não vai ganhar o jogo. Isso é uma coisa certa. Mas tu pode seguir outras maneiras de jogar aqui. Vê que as partidas duas foram bem apertadas. Então, é um jogo que me agradou bastante. Bem mais que o Calico. Bem gostoso de jogar. Me surpreendeu. Então, essa é a minha visão geral do jogo. Um pouquinho da minha opinião sobre ele. Achei melhor o Calico. Não joguei o Cascade. Aprendendo a jogar para fazer vídeo também para vocês poder comparar os três. Todo mundo diz que o Cascade é melhor que esse. Mas eu não joguei ainda. Então, prefiro não dar a minha opinião concreta sobre isso. Tá, pessoal? Espero que tenha sido o suficiente para vocês terem uma ideia rápida de como é que funciona o jogo. Vai ter videozinho também de regras do jogo para vocês no detalhe mais para frente. Valeu, galera. Deixe qualquer dúvida aí nos comentários. Não se inscrever. Aquele abraço do Edu. Valeu. E aí